Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Boa quinta-feira pra todos nós, espero que a quinta de vocês esteja sendo maravilhosa E vamos ter um assunto, bater um papo sério, até me enrolei aqui, mas vamos ter uma conversa séria que é sobre um assunto, é uma pendência, sabe? Sabe aquela reunião de condomínio que você já tá com o assunto pra falar com o síndico há muito tempo? Esse vídeo já tava pra sair há muito tempo e chegou a hora, basicamente chegou a hora Então vamos falar sobre o número 2 do Atlético, ou o número 5, enfim, a numeração não importa, mas a lateral direita deste clube Que parece que é a única brechinha ali, parece que o Atlético conseguiu potencializar todos os setores Mas a lateral direita ainda é uma situação que a gente precisa falar e, porra, precisa falar de maneira séria Tá na hora, Alexandre Matos, cadê esse lateral? Mas, seguinte, quem puder deixar o like, quem puder se inscrever no canal, quem puder participar de alguma maneira Virar membro é muito importante pra gente continuar produzindo conteúdo aqui Então se você gosta do conteúdo do canal Três Pontos, ajuda a gente que faz uma diferença danada Mas vamos falar sobre a lateral direita, e eu acho que pra isso a gente precisa passar uma régua, né? Fazer a famosa retrospectiva, pra depois a gente traçar um perfil Qual é o lateral direito ideal pro Atlético e se esse lateral direito ideal estaria no clube Seguinte, o Atlético começa a temporada com o Marcinho na lateral direita O Marcinho que já vem de uma reta final ruim de temporada Temporada como um todo, não acho que foi ruim Acho que o Marcinho participou de vários gols O Marcinho foi importante ali em vários momentos Fez partidas relevantes e muito boas em momentos decisivos Mas termina a temporada mal Aquela final de Copa do Brasil foi trágica Eu achei que era por questão física Mas o Marcinho já começa a temporada fazendo cagada contra o Palmeiras O presidente Petralha decide afastar Qual é a característica do Marcinho? Marcinho é um lateral construtor O que um lateral construtor faz? Não é um lateral que aparece a todo momento na linha de fundo É um lateral que em vários momentos ajuda na saída de bola Cria ali uma linha de 3 ou até mesmo uma linha de 4 na saída de bola E dá uma qualidade maior a essa saída de bola Ainda mais o nosso lado direito que precisa de mais qualidade nessa saída de bola Porque é o senhor Pedro Henrique que sai mal pra caramba com a bola Então ter um lateral ali do lado era muito importante E foi muito relevante em vários momentos pra dar uma tranquilidade pro Pedro Henrique Que viveu uma má fase O lateral construtor ele vem por dentro pra deixar amplitude Pra deixar o lado do campo pro ponta Então em vários momentos esse lateral construtor atua como meia É um lateral que tem capacidade associativa muito boa Então troca bem passes, acha bem espaços E o Marcinho entregava isso em vários momentos A verdade é essa E o Atlético tá acostumado a jogar com laterais construtores Esse é um outro fato também O Abner é muito mais um lateral construtor do que um lateral de profundidade Hoje, quem o Atlético tem no elenco? O Atlético tem o Danny Bolt e o Atlético tem o Kelvin Dois laterais de profundidade Que esses sim, são dois laterais mais agudos São laterais que vão chegar até a linha de fundo Buscar esse cruzamento São laterais que trabalham um pouco essa bola Mas tem um ataque ao espaço de muita força Sabe? Então são laterais diferentes Então naturalmente a característica do Atlético jogar mudaria Então, será que hoje o ponta direita do Atlético Tem capacidade de atuar no corredor interno ou externo? Eu acho que se a gente for falar de um ponta direita sendo o Marlos O Marlos naturalmente pode jogar pra dentro E deixar esse corredor externo pra Kelvin e pra Danny Bolt Isso aí, sem o menor problema Mas, por exemplo, se for um Canob Eu não sei se o Kelvin consegue jogar por dentro Deixando o corredor externo pro Canob O Danny Bolt é a mesma situação Vocês entendem como um jogador Ele implica em várias outras situações O Kelvin e o Danny Bolt O Danny Bolt também tem uma deficiência na marcação O Danny Bolt acho que a gente ainda vai constatar isso Mas pelas informações que a gente recebeu Lá do pessoal do Fluminense Tem dificuldade na marcação Tem dificuldade em sair jogando Tá ligado? Eu não sei se vai ser um cara que vai conseguir cumprir essa função do Marcinho Mas é um cara mais alto Mais forte fisicamente Pode proteger melhor aquela zona ali O Kelvin tem muita deficiência na marcação Isso a gente precisa bater muito na tecla A Recopa ficou muito clara isso Em vários momentos o Kelvin mostrava uma incapacidade de competir Isso não vem de agora, sabe? O Kelvin tem momentos muito consideráveis com a camisa do clube Isso é fato, 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 fato Aquela semifinal contra o Grêmio A final contra o Curitiba Mas o Alto Olho, por exemplo Já alertava dessa falta de competitividade do Kelvin faz algum tempo Como no jogo contra o Bragantino no Brasileiro em 2020 Que a gente toma um calor danado Quando o Kelvin entra no lugar do Jonathan Não lembro se o Kelvin começa a partida Mas o autor já destaca isso Que o Kelvin, pra ser um lateral mais constante Ele precisava ser mais competitivo Disputar mais, disputar mais a bola Enfim, todos os fatores muito importantes Pra gente analisar se o jogador deve ou não deve ser titular Beleza Acho que a gente já fez um perfil Do jogador que ocupava a posição E dos jogadores que a gente tem como opção no momento Hoje, qual lateral faz mais sentido pro Atlético? Um lateral construtor ou um lateral de profundidade? Eu gosto muito de um lateral que participe mais dessa saída de bola Um lateral que tenha mais noção defensiva Por quê? Porque aí libera mais um lateral esquerdo E a gente tem muita qualidade na lateral esquerda Sabe? Se um lateral direito ajuda na saída de bola Ele pode lateralizar ali Fazendo uma saída de três E mandando o Abner ou o Pedrinho pra frente É tudo que eu mais quero Então eu pretendo ter um lateral mais cauteloso Que em alguns momentos possa fazer um terceiro zagueiro Em alguns momentos possa fazer um volante Sabe? Do que um lateral agudo que vá pra cima a todo momento Porque se a gente tiver dois laterais agudos, ofensivos Uma coisa vai acontecer Ou o Pedrinho e o Abner vão ter que segurar um pouquinho mais E o que eu não acho que seja saudável pro Atlético Eu acho que esses jogadores precisam atacar Precisam ir pra cima Precisam ter liberdade Ou você vai ter que prender um volante Eu acho que os volantes do Atlético jogam bem com a bola Sabe? Então eu pretendo ter um lateral que não comprometa Eu não quero um lateral, um Daniel Alves Que vai dar 50 assistências na temporada Eu quero um lateral que basicamente não comprometa Um lateral que saiba fechar aquele espaço com tranquilidade E lembrando Nosso ponta direita que hoje é o Marlos Pode vir a ser o Canob, mas hoje é o Marlos É um cara que não tem recomposição Então esse lateral direito Ele precisa ter noção defensiva Porque em vários momentos vai acontecer o que aconteceu na temporada passada Quando a gente jogava no 4-2-3-1 Vai ficar um 2 contra 1 Porque o Nicão não voltava Então ficava lateral esquerdo e ponta esquerda Contra só o nosso lateral direito Então tinha uma situação ali de desvantagem Clara Que o Atlético sofreu Nosso americano, brasileiro A quantidade de gol que o Atlético tomou Pela falta de recomposição do Nicão É um absurdo E não dá pra cobrar o Marlos De ele voltar De ele ser esse lateral Que esse ponta que vai fazer recomposição o tempo inteiro Porque ele não tem físico pra isso Se você quisesse um ponta capaz de fazer isso Não era o Marlos Não era pra trazer o Marlos Mas enfim Acredito que o Marlos seja a melhor opção Beleza A gente transforma o perfil Do que é necessário pro Atlético Ou pelo menos do que eu acho necessário pro Atlético Nomes Nomes capazes de fazer essa lateral É muito difícil Pensar em nomes capazes de fazer essa lateral Porque o mercado é muito fechado O mercado de laterais no Brasil e na América É muito complicado Sabe? Existem laterais que Que tem muita moral E não vão sair dos seus clubes Por exemplo Seria muito fácil eu chegar aqui e falar Ah, nomes Ô Fagner Porra Óbvio que o Fagner agregaria E agregaria um absurdo Vestindo a camisa do Atlético Pra mim o melhor lateral do futebol brasileiro É... O Marcos Rocha Porra Seria muito óbvio O Mariano Seria muito óbvio Sabe? Então tentando olhar em clubes Com a mesma prateleira do Atlético O que que a gente constata? Ou são jogadores Mais lado B da bola Por exemplo Um Aderlan Um Tinga Sabe? Lá do Fortaleza Ou são jogadores revelados na base Como é o caso do Calegari Do Fluminense É... Um time que conseguiu um baita de um lateral Foi o Bustos Foi o Inter, né? Que conseguiu o Bustos Lá do Independente Um cara que já é falado há muito tempo No futebol brasileiro Mas vamos parar de enrolação Tiago Quem você gostaria de ver Na lateral Do clube atlético paranaense? Cara Eu vou ser sincero assim Se eu pudesse escolher um nome Eu gostaria de ver O Tinga do Fortaleza Porque acho que é um cara que consegue fazer essa terceira zaga Foi um cara que cumpriu essa função maravilhosamente bem Deu liberdade total pro Pikachu atacar na temporada passada Fez o Crispim também ter liberdade Trabalhou bem em três zagueiros Fazia bem a saída de bola Bom no jogo aéreo Ofensivo e defensivo Acho um nome muito interessante E um nome essencial ali no esquema do Voivodo Ah, beleza, Tiago O Tinga não deu certo Luiz Segovia É o meu outro nome Um jogador do Independente Del Valle Mais um jogador do Independente Del Valle Uma peça chave Vem jogando pelo lado esquerdo Mas pode fazer a lateral direita É um perfil muito parecido com o do Tinga É um cara alto Um cara com boa saída de bola Um cara que ajuda muito mais na defesa Muito mais focado em não comprometer Do que agregar lá na frente E eu acho que tem que ser esse o perfil Que o Atlético tem que traçar de lateral ideal Existem outros nomes que fazem esse perfil O próprio Bustos no Internacional É um lateral nesse perfil Em vários momentos o Marcos Rocha Segura O Marcos Rocha já virou terceiro zagueiro No Palmeiras E o Gabriel Menino fez essa lateral direita Então existem algumas situações assim Que os clubes mais relevantes do futebol brasileiro Também enxergam a necessidade De segurar um lateral Prender um lateral O Flamengo acabou de jogar contra o Vasco Você vê ao longo da temporada O Felipe Luiz segurando mais Para o Rodinei Para o Matheusinho avançarem mais Só que a questão é que lá É o lado contrário Tem uma questão invertida Mas não acho que o Atlético Precise buscar um lateral de profundidade Não me sinto seguro Em ver um Kelvin Nem um Danny Bolt Titulares para a temporada toda E não acho que nenhum dos nossos zagueiros Ou volantes Devem ser deslocados para essa lateral Muita gente pode pensar Ah, o Eric O Eric está jogando para cacete Como volante Deixa ele lá É a minha opinião sobre a lateral direita do Atlético Quero saber de vocês Deixa aqui no comentário Que é sempre muito legal Valeu? Tamo junto É nóis Forte abraço